da nossa unidade, identificando a necessidade de cada vez mais intensificarmos as mobilizações. E aproveito esse espaço aqui para dialogar não só com o conjunto da categoria, mas também com a população de Porto Alegre, dizendo que nós bancários e bancárias estamos numa campanha salarial nacional onde buscamos não apenas melhoria nas nossas condições salariais ou de trabalho. Nós também dialogamos sobre o papel do sistema financeiro, sobre as taxas de juros que retiram o dinheiro da sociedade e remordam os banqueiros.